E aí pessoal, vou terminar aqui, ó, esse preto aqui, ele está bem mole, eu vou dar uma esticadinha só nele, ó, que eu estava preparando aqui agora há pouco, espera lá, aqui assim, aqui, aí, agora um pouquinho mais. Aí eu vou ver se por acaso ele dá uma volta assim lá na perna, tá? Nossa, eu estou arrepiando. Não está muito, não é? Não, está ótimo. Está ótimo essa quantidade. Pronto. Estou perdido. Está ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. É, gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês, é, como a cola está bem, a massinha, é, 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 que eu quis dizer, é, 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 ela está bem mole. É, acho que não precisa pôr muita cola não, viu? Não precisa. É que a minha, assim, ela está, é bem mole, é bem molinha mesmo, tá? Agora eu vou colocar essa preta. Espera aí, deixa eu ver qual lado é esse aqui. Aqui, aí cobre. Não passou a pó? Não, deixa. É, ela está, é bem mole, viu, mãe? Espera aí. Bem molinha mesmo essa preta. O difícil, assim, é entrar, né? Pronto, aí, ótimo. E aí, ó. Pronto. Aí, boa. Deixa eu ver, tá bom. Agora, gente, eu vou passar cola nas pernas, tá? E, 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 e grudar assim, tá? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu só vir um pouquinho mais para cá. Aí. Pô, aí. E agora eu vou ficar aqui, aqui, e, e, e também eu vou segurar um pouco. Bom, pessoal, é, para vocês não verem eu, eu, e, eu segurando aqui, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Valeu e falou. Obrigado.